Olá, uma boa tarde, os assinantes da Terceira Via TV. O Esporte Total está começando e a gente vai agradecendo o carinho da audiência de Marcos Alvarenga, Gaelmo Cordeiro, Ricardo Pouman, Silvio Paz, Rian Souza e Lipe Coutinho. É a torcida do Azul da Rua do Gás que promete baixar depois de amanhã lá em Cardoso Moreira para incentivar o time no jogo com o América pelo Grupo X do Campeonato Carioca. Aliás, por falar em Campeonato Carioca, ontem à tarde numa temperatura de 41 graus lá no estádio de Moça Bonita, em Bangu, o Vasco derrotou a Portuguesa por 1 a 0. O único gol do jogo aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo e foi de pênalti. Um pênalti chorado, reclamado, cobrado por Iago Pikachu e foi só. Dos 12 pontos do Vasco, já garantido nas semifinais da Taça Guanabara, 9 pontos foram garantidos com vitórias magras de 1 a 0 sobre o Madureira, sobre o Americano e agora sobre a Ulusa da Ilha do Governador. O próximo jogo do Vasco será o clássico com o Fluminense, que será disputado em Brasília. Pois é. No mesmo horário, lá em Bacaxá, vejam só, o americano voltou a perder na Taça Guanabara, agora para o Volta Redonda por 2 a 1. O time da Cidade do Aço saiu na frente com João Carlos, aquele que foi do Macaé, cobrando o pênalti aos 30 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 23 minutos, Gabriel empatou para o americano, para o time do professor Josué Teixeira. Mas dois minutos depois, não deu nem para comemorar, sempre pressionando a defesa do cano, Volta Redonda passou à frente com outro pênalti, cobrado por João Carlos, final 2 a 1. Vocês estão revendo aí os gols do jogo de ontem, lá no estádio Eucílio Rezende de Mendonça, lá em Bacaxá, distrito de Saquarema. Vocês vão ter, vocês vão ter no último bloco, tem um comentário do Sidney Ribeiro, que esteve presente ao jogo. E o Sidney vai falar, inclusive a torcida do americano, nós vamos mostrar também, tem foto aí da torcida, reclamando pela terceira vitória consecutiva do americano. Nós temos também um lance de um dos pênaltis, em que os dirigentes do americano estão reclamando que o jogador da equipe do Volta Redonda, está aí o lance, o jogador nitidamente se joga lá, se joga e o índio, é, Luiz Antônio Silva dos Santos, aquele mesmo índio, né, pois é, ele marcou, não tinha nem conversa, mas marcou lá o pênalti para a equipe da Cidade do Raço. Foi a terceira derrota do americano, né, neste campeonato na Taça Guanabara. Teve uma vitória sobre a equipe da portuguesa, né, por um tento a zero, e na última rodada o americano vai enfrentar o Madureira, né, no próximo fim de semana. Depois de amanhã, o americano vai à rua conselheir o Galvão e vai ser bom trazer um bom resultado, mesmo sendo na casa do adversário. Madureira está uma baba, eu vi o jogo do Madureira ontem, vamos falar daqui a pouco sobre ele. Se já quiser, eu fugindo da próxima seletiva, né. Já o Volta Redonda vai receber a portuguesa no estádio Raulino de Oliveira, lá na Cidade do Aço. Quero mandar um abraço para Isis de Oliveira, Cláudia Márcia Salles, Silvio Grego, Lúcio Taquicisto, o homem da charanga, o Vianil, e para Alife Barreto, um grande atleta. Olha aí, ontem à noite o Fluminense enfrentou o Madureira. Foi o jogo dos tricolores, um de Laranjeiras e o outro da Zona Norte, bairro da maravilhosa Portela e do Império Serrano. Mas o Fluminense não teve a menor dificuldade para golear o Madureira por 4 a 0. O time de Antônio Carlos Roy não esboçou qualquer reação e continua sendo uma grande decepção no campeonato. A gente espera, particularmente, que continue sendo no jogo com o Americano, que é o próximo jogo, né. Somente um ponto em 12 pontos disputados. Os gols do Fluminense, vocês estão vendo aí, foram marcados por Matheus Ferraz, e Oni Gonzalez, que agora é o Espírito de Gonzalez, que corre muito, e Veraldo e Luciano, né. São os gols com imagens da TV Ferraz. Apenas pouco mais de 5 mil pagantes compareceram ao jogo. Prejuízo absurdo para os cofres do Fluminense. Aliás, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Danchi de Abranche, responsabilizou a gestão do ex-presidente Bandeira de Melo pelo contrato para jogos no Maracanã. Imaginem, disse ele, que de uma renda de 716.169 reais, que foi a cota do clube no jogo de terça-feira, o prejuízo passou dos 200 mil reais. Isso em função das taxas exorbitantes cobradas pelo consórcio que administra o estádio. O Fluminense, que já atravessa uma grave crise financeira, já acumula dívida de mais de meio milhão de reais por conta de seus jogos da Taça GB, ou Taça Guanabara, no Maracanã. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do esporte total de hoje, mas nós vamos depois, vamos mostrar ainda, falando do jogo do Fluminense, o que é que o técnico Diniz, Fernando Diniz, achou do jogo. Segura aí, segundo bloco vem aí, é pá e bola. O que é que o técnico Diniz, que é o técnico Diniz,